Neste vídeo de Wakfu, nas profundezas da antiga bolta, a equipe míssil volta a atacar em um combate grandioso, cheio de esqueletos, ajudantes, pokémons e momentos de pânico. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Presque2Play para mais um vídeo de Aprendendo Wakfu. Neste vídeo vamos continuar com nossas quests principais, vou ter que reentrar no portal elementar azul para poder voltar no local que nós estávamos anteriormente e dar continuidade a nossas quests. Não sei se vai ser necessário repetir alguns trechos da quest, porque eu acabei saindo antes de passar a porta, espero que não. Vamos ver aonde a gente vai parar aqui. Lembrando que nós estamos tentando aqui achar certos livros, certas informações, que em conjunto mostrarão para a gente aonde está, ou aonde a gente pode encontrar mais oricalco. Que é uma pedra importante para abrir determinadas ruínas num ponto aqui do jogo. Então estamos na antiga ponta, ela está alagada por causa das lágrimas de Ogrest. Ali para trás foi onde eu encontrei o livro necessário e eu tinha parado aqui nessa porta no vídeo anterior. Então, entre lá personagem, o que você encontra aí minha filha? Ué, não tem nada aqui. Deixa eu conversar com o Jayri. Temos que encontrar uma taça de papabol, mas aonde ela está? Bom, as taças geralmente eram enterradas com os times, as melhores taças. Então o time morria de papabol com o tempo, com a velhice, e a taça era enterrada junto com eles. O time que ganhou o campeonato dessa taça específica que a gente quer, que é feito de oricalco, foi o time Khan. E o cemitério do time Khan, o lugar que nós fomos enterrados, é justamente aqui onde nós estamos agora. Então vamos saquear tumbas agora. Beleza, obrigado pelo contexto, amigo. Só que, aonde que está a tumba, né? Aonde que está a saída para a tumba? Vai saber. Se vira, Lucan! Procura a parada! Então depois de sair e entrar novamente na dungeon, finalmente apareceu o teleporte, né? O joguinho estava querendo me trollar, viu? Obrigado, joguinho! Muito obrigado mesmo! Estamos agora no cemitério da antiga bunda. Procuraremos agora as tumbas do time Khan. E talvez encontrar o troféu com eles. Ou com seus restos mortais, na verdade, né? Sejamos mais precisos. E aqui eu encontrei a taça sobre uma tumba. Assim fácil? Até parece! Vejamos! Interagindo com a parada e... E... Efeito! Olha que voltou! Efeito! Efeito! Não, peraí, mas o que que eu tenho a ver com isso? Briga aí vocês, eu não tenho nada a ver com isso não. Ah, é brincadeira, viu? Tem que resolver o desafeto dos outros. E cadê o Jerry? Jerry, vem ajudar, velho. Ah, que arqueólogo sapatenho, né? Na hora que o bicho pega ele sai correndo. Vou ter que enfrentar tanto a Mime quanto a equipe míssil. Olha, e eu acho que eu não equipei os meus ajudantes. Vamos equipá-los antes que o pior transceda a nossa existência. Uou, vamos equipar aqui. O Cavaleiro Asturbinheiro da Silva. E o Scalo Peixe, Peixe, Peixe. E lá vamos nós para mais uma treta cabulosa. Eles vão estar mais difíceis, né? Se prepara, Lucan. Equipe míssil no cemitério da antiga Bonta. Caramba! Já começaram invocando altas catacumbas sobrosas das trevas. Que legal! Começou muito, mas é muito bom. Aqui tem umas estratégias ensinando a enfrentar a equipe míssil. Que conveniente, né? Eu tenho que tentar ler durante o meio de combate. E olha só, o Jerry tá lutando, velho. Precisa que ele ia nos deixar. Deixa nada, ele tá aqui ajudando. E essa menina vai fazer o que, hein, Mime? O que você vai fazer, mulher? Ela vai invocar alguma coisa. Acertou a equipe míssil. Bem, tem que tomar cuidado. Tem que tentar entender o que eles vão estar fazendo. Essa Mime é meio louca. Da outra vez ela acabou me atacando. Quem diria? Mime confrontando a Lune. Bem que não é nossa Mime. Essa não é nossa Mime. Não confunda, Lucan. Vamos invocar a pessoa poderosa, né? Que já é de lei. De lei, né? De lei. Legislação. Não de atraso. Precisava explicar isso? Acho que não, né? Invocações básicas e práticas para iniciar a brincadeira. Não posso fazer mais nada. Então fica de boio aí. Agora o bichinho vai explodir. Tirou quase metade da HP dos dois esqueletos. O outro bichinho bateu. E ele vai lá invocar os pokémon. dele, né? O senhor. O senhor Jamie. Bom, o Jamie está atacando a Mime. Então ela pode estar me ajudando. Pode ser. Pode ser que esteja. E ele chamou esse cara de gajo. Eu lembro que esse cara de gajo era chato. Era chato demais, velho. Vamos lá, Lucan. Mantenha-se no ritmo. No ritmo da festa. E agora eu vou transpassar um pouco de pontos de habilidade. Nem posso, ó. Mas que posição ruim que tá o escalo. Vamos atacar o esqueletão aqui. Eu não tenho muitas opções, não. Põe um ataque. E vai mais um ataque. Acaba com o esqueleto. Boa. Menos um caveiroso. Porém, o cadáver dele fica no campo. O que é terrível. Atrapalha a movimentação. E pode ser um indício de que ele venha ressuscitar em algum momento. Ah, que coisa linda. Agora é o astrubiano, rapaz. Agora é o astrubiano. Vamos focar aqui na Janis, né? Bora lá. Então, astrubiano. Destrói, meu amigo. Não fez um estrago assim muito, né? Poxa. Mas tá legal, né? Vamos lá. Nossa. São inimigos inconvenientes, né? Então, vamos lá, Lucan. Se mantém a da estratégia. Seria bom se a Sessora Poderosa tivesse espaço para fazer alguma coisa. Mas quase não tem espaço. Vai de ataque direto, então, minha filha. Vai. Sem medo. Vamos pelo menos acabar com esse esqueleto na frente aqui. Pelo menos tentar. Ah, ela não conseguiu. Droga. Tá aí. Mas o esqueleto sucumbiu aos meus ataques. Enquanto o Jamie tá fazendo uma zoeira grande ali, essa menina vai sucumbir, hein? Ela não. Vai aguentar. Três raparigas atacando ela. Vai ser complicado. E o esqueleto dá uma balançada aqui, né? Vai renascer essas pragas dos infernos. Eu não mereço isso. Bora lá. Eu vou ter que dar ataque extra para o nosso amigo Sul Poderosa. E eu preciso liberar espaço. Eu preciso passar. Eu vou ter que atacar esse túmulo que tá atrás do amigão aqui. Não vai ter jeito. Isso vai acabar trazendo um inimigo novo pra brincadeira. Mas não tenho muitas escolhas, né? É. Tive que liberar uma caveira. Isso corta meu coração. Mas se não for isso, eu não consigo me mover mais no mapa. E aí, Astrobiana? É sua vez de novo. Capricha. Ah, você dá espaço agora? Tá bom. Ela tá me puxando. Tá me tirando do murar. É um benefício. Parece interessante. Só que, caramba! Quanto dano levei nesse carinha, velho. Olha aí, Jogo. Para de roubar contra a minha pessoa. Mas, bem. Parece que as coisas estão sobre controle. Pelo menos eu quero acreditar nisso. E aí, Dora? Você vai precisar recuar um pouco, hein? Então, eu já vou destruir uma boneca. Sei que isso não é coisa que se faça. Mas, será necessário? Mas, pior que eu vou perder muito ponto de ação só. De fazer um movimento simples. Destruir uma boneca pra pegar vida. Caramba! Ela ri, velho! Ô, você dá risada. Você mata sua boneca e dá risada. Você não é de Deus. É oficial. E eu não sei o que eu faço com esse último ponto. Tá, arranjei alguma coisa pra fazer, mas fiquei de costa. Excelente! E vamos continuar com os nossos ataques. Atacando o escalo pelas costas. Bom que não acerta. Só acerta o cara lá na frente. Jogando o bicho do lado. Jogando o bicho do outro. E vou invocar outra boneca aqui pra nossa protagonista tirar mais um pouco de HP das bonequinhas indefensas. E dar mais risadas malvadas. Destruir esse esqueleto aqui não vai resolver nada, né? Eu tô aqui quase terminando de matar ele com o escalo, mas não vai resolver nada. Porque o cadáver dele vai ficar aí atrapalhando o caminho do mesmo jeito. Ai, ai, ai. Que lugar abençoado, viu? Vamos tentar dar um pelote agora. E pra poder sair da área aqui, eu vou ter que fazer uma maldade. Vou ter que dar uma batidinha de leve aqui no Jimmy. Desculpa aí, rapaz. Desculpa aí, Jerry. Jerry. Não é Jimmy, é Jerry. Desculpa. É só pra mim sair do caminho. Senão eu não consigo mais libertar minha personagem. Pior que ela tá de costas, né? Ô, situação miserável. Vamos terminar de atacar o cara aqui. Só pra ver o que acontece. E... Tá aí. Ah, não. Deixa espaço. O que ela vai fazer, velho? Atacou o Asturbiano. E o Jimmy. E o Jerry. Ok. Ah, sai, rato. Maldito Pokémon. Vou dar um jeito nele agora. Vou pegar essa pontuação barota aqui. Muita gente pra se alimentar disso. E isso parece benéfico. Agora eu vou tentar dar um super ataque em área. Será que eu consigo fazer um estrago legal? Que vai fazer um estrago tão legal que vai até acertar meu próprio personagem. Mas quer saber? Não tem problema não. Segura aí, Asturbiano. Você aguenta. Caramba. Ele foi justo que levou mais dano. Puts. Por quê, né? Ô, mundo. Viu? Por que você é assim, mundo? Vamos lá. Vou adicionar um ponto aqui na boneca louca. Eu vou recuperar a vida com ela. Vai recuperar a vida. Viu? Desculpa aí, boneca. Mas a sua alma é brilhante. Deixa eu movimentar pra cá. E está feita a rodada com a Lune. Vamos lá, sua poderosa. Vamos fazer uns estraguinhos de leves aí, dona. Movimenta. Vamos matar esse ratinho, vai. Diz que o ratinho vai morrer. Coitado do Raid. Ô, viadão bonito, né? Ratinho errado. Caramba! Ô, velho. Nem tem mais HP nesse bicho aí. Pelo amor de Deus. Não. Invoca a boneca rápido. Deu tempo? Deu tempo. Ufa. Ok. Não joguei fora a minha rodada. Tá tudo bem. A boneca ainda vai matar o bichinho ali. Olha que beleza. Valeu, boneca. Os ajudantes controlados pela máquina, né? Os NPCs estão segurando bem a batalha aqui no meio, né? Eu estou aqui meio que envolvido diretamente com a James. Enquanto o Jamie está lutando contra o January e a Mimi. A Mimi também invoca, né? Umas coisinhas aqui para ajudar. Então ela tem ali alguns caranguejos que dão uma força. Vamos pegar a ventania, né? Sai de perto de mim, todas as coisas que estão aqui perto. Pelo menos uma perna. Meu Deus, o bicho renasceu só uma perna mesmo? É que beleza. Tá, pelo menos uma perna foi excomungada da minha direção. Vamos tacar isso aqui. Vamos selecionar pontos para a nossa protagonista. Mais um pouco de pontos para a protagonista. E esse camarada dá uma libertada, né rapaz? Vem para cá. Isso, garoto. Escalo devidamente organizado. E as pernas de esqueleto vieram me atacar pelas costas. Que covardia. E lá vem o gato. Ô louco, gato. O meu é forte, hein? O que eu faço com você, Astrobiano? Eu deixo você morrer? Eu vou pegar a defesa com você, pai. Geralmente eu não gasto esse tipo de recurso com os ajudantes. Mas eu vou confiar e vou tentar fazer bom uso disso agora. Atacou, atacou e atacou. Vai lá, Astrobiano, eu confio em você. Não morra, cara. Sobreviva pelo menos uma rodada com esse HP extra aí. Ela invocou mais um pokémon. Eu não acredito. Trouxe o bicho de pedra agora. Nossa, que apelo! Segura, Astrobio! Você consegue, rapaz! Astrobio tá vivo, ó. Sobreviveu. Se não tivesse com a barreira, já teria morrido, né? E vai ter mais uma chance de fazer um bom estrago. Eu não vou focar em atacar as criaturas, tá? Que o Jesse e a James, vou resumir dessa forma, estão invocando. Não vale muito a pena. Eu vou aproveitar que fez aquele grupão aqui na frente, né? E tentar acertar tudo de uma vez. Mais uma vez, eu vou ser obrigada a acertar o Astrobiano. Não tem problema, quem tá com a barreira... Eu acho que não tem problema quem tá com a barreira. Só vai acabar a barreira dele, só. É isso? Nossa! Quase bateu o Astrobiano. Legal, hein, Lucan? Exemplar. Muito bom. E agora... Vou ter minha personagem defendida. Com uma barra extra. Uma barra verde extra aqui. E agora ninguém segura. Sua poderosa finalmente está livre para agir. Ah, seus bichos do além. Vão sentir a minha fúria agora. Bonequinha explosiva pra cá. Bonequinha gordinha lá pra cima. Outra bonequinha gordinha mais pra baixo. Vamos lotar esse campo de batalha aí, caramba. Astrobiano se põe. Vamos ver, amiguinho. Tá, mas o Astrobiano é isso mesmo, né? É o cara... Testa de ferro. A gente joga o cara lá no meio, lá, pra pegar fogo, bater e morrer mesmo. Porque ele nada mais é do que um simples DPS básico mesmo. Então, deixa lá. Ele cumpriu a opção dele. Muito obrigado, herói. Você foi um herói. Agora o que eu vou fazer com o Scalo? Tá bem clincado aqui. E não tem nem pra onde doar pontos, hein? Caramba, atacaremos o esqueletão, né? Já que o esqueletão tá mais próximo de uma morte. Malignácia. Ok, agora fica de cara pro Meow, que o Meow tira HP. Parece muito perigoso. Isso, Meow. Pode atacar a minha personagem. Não tem problema não que ela está com uma barreira verde. Ah, mas todo mundo atacar também. Aí não dá, né? Ih, liberou outra caveira. Oh, meu Deus, para! Ih! A Luna apanhou feio e vai apanhar de novo. Nossa, isso é porque eu conjurei defesa, hein? Putz, escribo. A situação tá ficando meio tensa. Tenho que investir demais na defesa da minha personagem. Só que eu não vou conseguir deixar de soltar um terremoto aqui, porque o terremoto vai causar muito estrago. Então vai lá, terremoto! Toma! Toma! Todo mundo levando dano. Nem todo mundo, né? Poderia ter sido mais bonito os efeitos. Beleza. Agora, minha filha, o que você vai fazer pra sobreviver? Eu não sei. Eu não faço ideia. Vai ter que usar a barreira de novo. Barreira simples. E tem o poder da árvore aqui também, que ela vai ficar imortal durante uma rodada. Tá aí. Boa! Ataca a árvore agora, que eu quero ver. Isso! Caramba, atacou! E já tirou um monte de HP, meu! Ih, caramba! Tá, transformou o personagem numa árvore, que traz uma certa defesa. Bom, a gente tá quase destruindo uma das inibigas aqui, né? A Janice vai cair. Vai sucumbir. Não é possível que ela vá sobreviver. Vamos lá, atacou. Aê, Janice! Vai, tudo seus bichos e bora! Beleza, Janice caiu. Agora falta derrubar o gato aqui em cima. Vai lá dar um estrago. Boa, poderosa! Boa! Mais um esqueletão que caiu. Tá dando uma equilibrada de novo no sentido das coisas aqui. Isso! Ataca o gato! Bicho gordo! Isso! Bichinho gordo! As gordice me salvando, né? Valeu, bonecas! Caramba! Bicho causa muito estrago. Eu tô com medo de morrer. Eu não quero morrer. Minha personagem vai morrer! Meu Deus! 127 HP soou! O que eu vou fazer? Não! Não me ataca! Que bom eu conseguir uma curiazinha aqui, básica. Porque a personagem tá no formato de árvore. E agora tem muito o que fazer, né? Meu Deus! Chama a polícia! Ah, eu não sei nem o que usar aqui, meu. Eu não sei nem o que usar. Usa o fogo. Minha filha! Você precisa viver de algum jeito. Vou gastar 3 PM só pra dar um passo. Putz grilo. O que eu vou fazer? Eu posso chamar outra poderosa. Eu posso tirar a vida da poderosa? Será? Será que vai ficar poderosa? Eu vou tentar. Fico esperando a vida com uma poderosa que eu acabei de invocar. Ah! Só vim o 30 de HP. Não valeu a pena por nada! Dá! Maldita estratégia que não funcionou! Putz! 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 Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer agora? Putz, mano! A outra poderosa vai ser a esperança. Vai perder muito ponto de movimento pra dar um passo só. Mas pra defender as costas da personagem principal. Agora eu... O que que eu faço? O que que eu faço? Não sei. Ataca a caveira aqui. Beleza! A caveira morreu. E agora chama o bonequinho de cura. Manda todas as curas para a nossa personagem principal. Maravilhoso! E... E é só o que eu posso fazer. Putz, gringo. Eu não posso morrer. Não é possível! Epa! Ganhei a equipe de HP! Melhor... Melhor coisa. Tomara que os moços não colem pra essa direção aqui. E se aparecerem, que não me atrapalhem demais. Que não atinjam o meu personagem. Sai, caranguete! O que esse caranguete vai fazer, velho? Uf! Tacou poderosa! Não, meu! Tacou! 72 de HP! Ah, meu Deus! Tá bom, mas dá pra sobreviver, eu acho. Eu não sei. Eu espero. Nós queremos. Eu não sei o que fazer, velho. Tô meio que desesperado aqui. Gato, não faz nada de errado, gato. Pelo amor de Deus. Caramba, a Strube virou poeira. A Strube sumiu. Caramba, se essa mulher virar poeira, ela vai me causar tanto problema. Por favor, Janice. Não vire poeira. E a porcaria do outro esqueleto renasceu como um pedaço de perna. Meu Deus! Lágrima Sádira não pode ser usada nela mesma. Então lá vamos de novo para a nossa covardia. Padrão. Feito isso aqui. Dá pra fazer de novo? Acho que dá. E agora vira árvore. Vira árvore, vira árvore. Deu tempo? Não deu tempo de virar árvore! Droga! E não valeu a pena estacar duas raízes. Droga! Tá, pelo menos uma raiz pegou. Com tantos pontos de ação que acabaram não sendo muito bem utilizados, mas eu acho que tá quase bem a situação. Ah, acaba com esse bicho que tá aqui na sua frente. Sim, ele não vai morrer. Ele não vai morrer fácil. Vamos invocar as bonecas extras aqui. Quem sabe elas não ajudam de alguma forma. A Ordem Sádira para salvar a minha personagem. Tem que continuar. Como assim, boneca? Tu anda do lado do bicho e tu ataca! Por que que cês são iluminadas desse jeito, suas bichinhas doidas? Poxa, ela foi do lado do bicho ali e não atacou, mano. Esqueleto. Não vai, não vai inventar ideia. Meu Deus! Meu Deus, velho! Ai, meu personagem tá quase... Maldito Krabby! Vai pro inferno, Krabby! Ai, 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 ai! O que que você vai fazer? A defesa é obrigatória, né? Eu não posso ficar sem adicionar a defesa. Se curar, minha personagem não se cura. O que eu posso fazer é sacrificar a outra sua poderosa, mas aí não. Aí não vira. Eu vou ter que trazer uma defesa aqui qualquer. Faz a árvore, faz a árvore! Tenta sobreviver mais um tempo aí, fia! Tá aí, virou a árvore. Eu acho que tá tudo bem. Eu espero que fique tudo bem. Sua poderosa tá solta. Vamos acabar com essa caveira que tá na frente. Boa! Menos uma caveira. E agora tem que, tipo, fazer uma barreira, mano. Pra esse Krabby não vir pra cá de forma alguma, esse caranguejo. Larga as bonecas do campo aí. Deixem elas fazerem a festa. Não. Chega muito perto não, cara. Ai, ai, ai. O cara liberou mais um esqueleto. Tá de frente pra minha personagem. Não! Não, esqueleto! Vai embora! Não! Ufa! Ainda bem que ele não chegou até a minha personagem que virou árvore por enquanto. Mesmo assim, não chega... Krabby maldito! Vai embora, caranguejo! Não, caranguejo! Caranguejo adorou muito, caranguejo! Ufa! Não me atacou, não me atacou. Tá tudo bem. Caramba! Ah... Tá complicado, viu? Ai, apareceu uma perna de bicho! Bem na minha frente! E eu só tenho a habilidade de derrubar a âncora. Vai! Isso mesmo! Droga! O que que eu vou fazer, velho? Defesa é obrigatório. O personagem pode andar agora? Não pode andar por causa dessa porcaria que tá na minha frente aqui, velho. Não pode andar, só causa aquele terremoto lindo. Bom estrago. Feliz estrago pra vocês. Vou tentar terminar de matar esse esqueleto que tá na minha frente. Ai, ele não ficou com nada de HP 9 de PV só, velho. Ah, vai embora, bicho. Ah, eu não posso nem me mover. Vou apanhar essa criatura, caramba. Não sei se eu olho pra cima ou pro lado. Fica assim. Ai, sai esqueleto do osso! Me chutou! Ele me chutou! Mas ele tampou meu caminho. No final das contas, valeu a pena essa movimentação que ele fez agora. Vamos destruir esse crab desgraçado que tá aqui na frente, porque ele pode me causar muito problema ainda. E vamos... Eu não vou acabar com outro esqueleto, não. O outro esqueleto tá mais me defendendo do que me atrapalhando, né? Essas pernas que sobraram aqui na frente da personagem. O que resta para fazer, então, é invocar mais bonecas. Olha a boneca fazendo bonequice. Ó. Ainda bem que pelo menos ela ficou na frente dos camaradas ali, porque senão, mano, ela matou os ossos e ia sair da minha frente e ia me desproteger de toda forma possível. Ainda bem, velho. Ainda bem que ela não fez muita besteira. E essa boneca tá louca. Essa boneca do canto aqui não faz nada. Ela anda de lado pro outro e não faz nada. Tá tudo errado. Ai, ele trouxe mais um pokémon. Não, não. Trouxe um pássaro vermelho. Não, sai daqui. Maldito pijoto. Tem que matar esse pijoto agora. Nossa senhora. Eita, a boneca sucumbiu e abriu espaço pro esqueleto. Não, esqueleto, vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora. Não, esqueleto. Não. Droga. Mano do céu. Velho, que batalha. Que batalha. Meu amigo, o que você vai pegar? Você vai pegar pontos de ação, porque vai pegar também na protagonista e na bichinha que faz cura. Você vai dar mais pontos de ação para a protagonista, para a dona Lune. Tu vai andar que nem o louco agora, camelo doido, revoltado. Putz, você vai ter matado de cima ou de baixo? Não sei. Mata de baixo. É o que você pode fazer. Então faça. Tá feito. Tá lindo. Atacar ou dar movimentação extra para alguém, dá aí para o Neco, que é tudo que você pode fazer ali. Beleza. Caraca, tá muito tenso isso aqui, velho. Muito tenso. Próxima rodada é no gato e depois só vem rodada no nosso time. Então beleza. Tranquiliza, Lucan. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Novamente. A vez da protagonista. A barreira já é garantida. Posso focar mais uma subfoderosa. Vai, vamos lacrar a vitória. Uma subfoderosa aqui vai ajudar e muito. Vamos pontinhos extras, dona subfoderosa. E vamos caminhar para trás. Vamos atacar esse esqueleto. Vai lá, poderosa. Essa poderosa só consegue dar um ataque, mas consegue chamar outra boneca. Fica uma boneca aí. Tem que isolar a protagonista de toda forma possível. A boneca vai tacar e fica parada. Boneca louca! Ah, mano, essas bonecas é muito burra. Eu não preciso ficar falando para elas o que elas têm que fazer ou deixem de fazer, velho. Oh, para, mano. Ah, boneca lazareta. Ela não atacou, não fez nada. Só andou e abriu caminho para o bicho, mano. Essas bonecas estão se vingando. Eu estou usando elas como HP. Elas estão se vingando. Estou ligado no esquema de vocês, viu? As malditinhas. Essas bonecas têm problema, velho. Com a próxima ser poderosa, eu vou ter que dar uma ordem de ataque, senão elas não vão desbugar, velho. Sai daí! Elas ficam na marca. A outra que tinha que curar não foi me curar. Ah, velho, está uma maravilha. Esse é um ataque bom, hein? Vou fazer um estrago só nos inimigos. Sem furar o zóio dessa vez, Luca. Bom. Agora eu só casto aquela defesa ingênua. Vamos fazer o seguinte. Essa boneca rebelde aqui. Vai virar HP. Aê, garoto. Obrigado. E eu estou com a vida meio zoada ainda, hein? Tomara que ninguém consiga vir para essa direção de alguma forma sobrenatural, né? Batei o pássaro vermelho! Beleza. Eu vou mandar atacar quem? Manda atacar esse cara, vai. Pelo menos todo mundo anda. Se é que tem alguém para andar ainda dessas bonecas, né? Mais um pokémon, velho. Mundo de lodo. Que delícia. É o Buck. Barreira de HP. Vem em mim. Obrigado. Essa daqui é uma barreira fixa, né? Vale muito a pena ter ela. E agora? Eu vou para o ataque. Fico na defesa. Está um desconforto danado aqui. Não sei o que fazer. Tem inimigos apenas numa distância meio grande. O que você vai fazer, Lucan? Pensa, pensa, pensa. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Então caça pelo menos mais uma defesa aí. E rouba o HP de mais uma boneca. É maldade? É maldade. Mas vamos manter essa defesa linda. E não aumentou, né? A barreira. Eu já tinha uma barreira que eu coloquei por cima. Eu acho que eu acabei ferrando a barreira que eu já tinha. Sei lá. Eu liberei um esqueleto porque eu sou... Ó! Joinhas mentes. Parabéns, Lucan. Muito bom. Está precisando de mais dificuldade mesmo. Putz, não é que eu tirei mesmo a minha barreira com outra barreira? Porque a barreira que a gente pega do bônus, ela fica na personagem. A barreira que eu uso como skill não fica. E aqui nesse cenário... Deu ruim, né? Droga. Eu não deveria ter colocado a barreira por cima de uma barreira e perdi a barreira inicial. Isso não foi inteligente, Lucan. Nem um pouco. Bota a barreira extra aí. E tenta dar mais um passo pro canto e virar pra frente. Não deu tempo. Ah! 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 O quê? O boneco suicida, doido! O boneco suicida só tinha que explodir ali. O cara deu um passo pra frente e não fez nada. Ah, não, boneca doida! É difícil, viu? É muito difícil. É difícil. Pela primeira vez eu tô invocando a quarta superpoderosa da batalha. Só tem três no cenário agora, né? Mas ela é a quarta porque... Uma eu sacrifiquei, né? Como HP. Pensei que pelo fato da superpoderosa ter mais HP, eu ia ganhar mais vida com sacrifício, mas não. Não deu certo, né? Então não compensa sacrificar a superpoderosa por HP. Vamos lá, o Jamie tá quase morrendo. Pior que tem um gato prendendo aqui essa superpoderosa. Eu não vou ter muitas opções do que fazer, a não ser bater de frente. Escalo tá quase vindo a falecer. Escalo! Escalo, não morra! Você é um amiguinho tão legal! Mas ela sobreviveu bastante também, viu? Pra ser sincero. Termina com a porcaria do bicho estar na sua frente aí. Vai, você consegue! Vai, vai, vai! Matou! Matou? Não matou? Ah, sobrou quatro de vida? Não tem problema não! Último ataque no Digler aqui. Ou no Monkey. Sei lá! A misura de Digler com o Monkey. Morreu! Matamos! Agora anda um pouquinho pra... Não, fica de frente aqui mesmo. Fica de cara pro bicho pra segurar mais um pouco. Pra ele não chegar perto da Luna. Tem que sacrificar o escalo. Mais um que morre. E ele tá vivo ainda! Aguentou uma arranhada do gato. Ah! Vai lá, Jerry! Ataca o livro! Jerry matou o maluco? Ah, não acredito! Valeu, arqueólogo! É um bom começo, né? Parece que é o começo do fim. Do fim do sofrimento. As coisas deram uma melhorada boa agora. Pega a Pão de Rockful, que eu tô usando bastante pra virar árvore. E vamos sacrificar essa boneca que está aqui do lado. Sorry. I so sorry. E agora é terremoto, né? Só queria chegar mais perto aqui. Vai lá, terremoto! É, não fez muito estrago, não, viu? O personagem consegue voltar os blocos ainda. Vou voltar. E quanto mais longe dos bichos, melhor. A vitória tá aparecendo, mas ela não tá garantida, Lucan. Vai com calma, que o gato tem muita vida ainda. O problema é que se eu falar pra boneca atacar um inimigo só específico, que nem seria interessante de mandar atacar o gato, no caso da boneca explosiva. As bonecas que tiverem chances de atacar outros inimigos e não alcançarem um inimigo designado, elas simplesmente não atacam. Então, por isso que eu sempre tento evitar o ataque, ou melhor, a ordem de ataque a um inimigo específico das bonecas. Só que eu tô vendo que não vai ter jeito. Vou ter que começar a ser mais preciso nas ordens. Porque as bonecas são loucas, velho. Não dá. Não dá. São doidas. Não dá. Nossa, o gato ganha um bônus de 300 de HP. Malandro, que gataço, mano. Tá perigoso. E acabou. Jerry resolveu a treta matando o último esqueleto. Não era necessário matar o gato. Que tranquilidade, né? Porque o gato, o maldito gato, recupera 300 de vida. De graça. Tchau, equipe Rosquete. Vai embora, suas equipes Rosquete. Vai tudo embora. Ô, louco. O que está acontecendo aqui? Desculpa aí pela bagunça. Não fui eu. Foi a equipe Rosquete. Beleza. Apareceu um fantasma aqui. Um adorável fantasma. Enquanto isso, o senhor arqueólogo vazou. E será que eu vou ter que enfrentar esse fantasma? Meu Deus. Foi uma batalha difícil. E agora eu tenho que enfrentar o fantasma mesmo de nível 200? Não, isso não está certo. Ah, ah. Isso não está certo. Vamos conversar com ele. Vamos tentar negociar sem arranjar umas setas muito cabulosas. E aí, fantasma? Ah, meu Deus. Que legal, né? Esse é o mundo do RPG. O fantástico mundo do RPG. A taça, no final das contas, não está aqui. O que temos aqui é uma réplica. Uma falsa. A verdadeira estátua está no campo de Papabol. De ponta. Como um item decorativo. Visual. O pessoal ficar veslumbrado ao ver a taça. Caramba, como que vocês não sabiam disso antes de fazer tudo isso? Antes de me colocar nesse perigo todo? Enfim, parece que eu vou ter que ir lá para o estádio de Papabol. Para poder investigar e ver se eu consigo pegar essa taça. Vamos lá, né? Vamos? Vamos. Na verdade, eu vou precisar ir para o estádio de Papabol. Sim. Mas da antiga ponta. É nessa região ainda. Ah, se assim sim. Então continuam as aventuras internamente aqui nessa área azulada e cinquista. Bom, galera. Essa batalha foi extremamente longa e complicada. Eu acho que já é conteúdo suficiente para um bom vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido, pois eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento para dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no Press Kit to Play. Ufa, foi uma batalha difícil, emocionante, mas conseguimos vencer. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui, galera. Valeu.